A Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira é o órgão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina onde servidores públicos, estudantes e demais interessados encontram cursos para a formação política, técnica e cidadã além de programas e projetos que envolvem as comunidades com a finalidade de promover uma aproximação maior com o Legislativo. Nossa convidada de hoje é uma entusiasta quando o assunto é educação. Natural do Oeste veio morar na capital nos anos 80 com a finalidade de fazer graduação. Formada em Letras pela UFSC e pós em Políticas Públicas na Espanha. Trabalhou por longos anos nos bastidores da política. Foi deputada estadual e atualmente é diretora da Escola do Legislativo por onde já tinha feito um dedicado trabalho por alguns anos. Eu converso hoje com Marlene Fengler. O Mulher em Foco está começando. A Escola do Legislativo Ulício Mauro da Silveira é um órgão da Alesc responsável por desenvolver ações pedagógicas atuando para oferecer qualificação profissional, conhecimento técnico e projetos que aproximem o cidadão ao Legislativo. Seja bem-vinda Marlene, tudo bem? Tudo bem Isabela e você? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, muito feliz por poder participar desse programa tão importante e tão legal. Que bom, muitos assuntos para conversar. Eu falei na abertura um pouquinho sobre quem é Marlene Fengler. Eu gostaria que você se apresentasse, mas com um pouco mais de detalhes, por favor. Eu sou Marlene Fengler, eu sou natural de Itapiranga, uma cidadezinha bem pequenininha lá do oeste. Vim para cá, para Florianópolis, para estudar nos anos 80. Gostei muito dessa cidade, fiz letras, me formei professora de português e inglês. Nunca exerci, mas aprendi muito. Foi uma faculdade que me deu um aprendizado. Para quem vem do interior e entra numa universidade federal, que para mim na época era uma coisa assim inimaginável, fazer um curso de letras que deu um olhar mais amplo sobre o mundo. Principalmente na questão das artes. Era uma coisa que eu queria muito e eu gostei muito, mas depois acabei enveredando por outros caminhos, acabei trabalhando na política e, enfim, acabei, depois de muito tempo, me elegendo deputada, mas sem nunca ter pensado nisso. Muita gente me pergunta, você alguma vez na vida pensou em ser deputada ou vereadora ou qualquer outra coisa? Nunca. Se me falassem quando eu saí de Itapiranga, trabalhando na roça, filha de agricultores, de uma família que nunca teve ninguém ligado à política, que algum dia eu seria deputada, eu diria que a pessoa estava louca. Podia ser qualquer coisa, freira, inclusive, que era o meu caminho natural. Quando eu terminei o segundo grau, antes de vir para cá, eu queria estudar, meu sonho sempre foi estudar. E aí, naquela época, as opções, não tinha faculdade, não tinha universidade lá, então tinha que ser, a maioria das meninas ia ser freira. Ou você trabalhava na agricultura, que eu gostava, mas eu queria estudar e não tinha essa opção, ou você ia estudar no colégio de freiras. E eu tinha, cinco tinhas freiras, tinha um tio padre, tinha uma família com bastante religiosos. religiosos. E, claro, me convidaram para ser freira. E eu aceitei, porque não tinha outra opção, eu aceitei. E acabou que, naquele mesmo ano, no final do ano, eu tinha um tio que trabalhava no Banco do Brasil, na época, e aí ele foi, ele casou com uma paulista e veio morar em Florianópolis, foi transferido. E aí ele me convidou para, não, ele me perguntou o que eu ia fazer. Aí eu falei assim, ah, você é freira, né? Aí ele falou assim, não, não, chega, deu. A nossa, a cota de religioso da família já deu. E por causa dele é que eu vim para Florianópolis, e aí fiquei um ano trabalhando com ele, e depois trabalhei no Banco Nacional, e depois trabalhei numa agência de propaganda, depois fui trabalhar num partido político, e depois com um deputado, deputado federal, depois trabalhei no Senado também, acabei voltando para cá porque eu conheci o meu atual marido, com quem eu tenho o Antônio, que é, sempre digo que é a melhor coisa da minha vida, melhor coisa que me aconteceu na vida, né? Você ter um filho é uma coisa única na vida, né? Eu acho que passar por essa vida sem ter filho, eu teria passado e a gente não sabe o que é, né? Mas depois que você tem um filho, você vê que você melhora muito como ser humano, você melhora em todos os sentidos quando você tem um filho, e você tem a responsabilidade de educar esse filho, né? De criar e de educar. Então, aí acabei voltando para cá, trabalhei na Assembleia Legislativa, como fui a primeira mulher-chefe de gabinete da Assembleia Legislativa, um desafio enorme, porque naquela época só tinha duas deputadas, e eram, né, são 40 deputados, uma mulher, eu fui a primeira, e as pessoas falavam, ah, mas você, mulher, como é que você vai conseguir, né, coordenar, são 40 deputados, 40 chefes de todos os partidos, e acho que isso foi exatamente esse desafio que me fez, assim, querer realmente fazer um bom trabalho, e foi um aprendizado enorme na minha vida, porque eu aprendi, eu acho que eu sempre fui mais, assim, mais muito centrada, assim, muito equilibrada. Disciplinada. É, mas eu digo no sentido de que ali você tem que trabalhar com os deputados de todos os partidos, e você representa a instituição, você não tem partido, e você tem que tratar todos da mesma forma, e isso exige que você tenha, né, bom senso, equilíbrio, enfim, né, e foi realmente um aprendizado muito grande. Depois dali eu fui para a Escola do Legislativo, fui fazer o mesmo trabalho que eu faço hoje. Fiquei lá dois anos, 2017 e 2018, e aí é que eu realmente decidi ser candidata a deputada, porque a minha vida inteira eu sempre trabalhei, né, atuei na política, mas sempre nos bastidores. E sempre defendi muito a participação das mulheres na política, porque eu não via mulheres, né, quase sempre nas reuniões, nas atividades partidárias, principalmente, eu era a única mulher. Eram muito poucas mulheres, ainda são, né, mas há alguns, há 20 anos atrás, muito menos, né, e quando eu fui para a escola, na escola a gente já tinha um projeto de uma, na época não era caravana da inclusão das mulheres na política, mas eram seminários estimulando a participação das mulheres na política. E eu, e aquilo foi uma coisa que eu gostei muito, e aí a gente fez muitas atividades relativas a isso, e aí em 2018, o presidente do meu partido me convidou para ser candidata, e aí a minha primeira resposta foi não, né, falei não, não, eu gosto dos bastidores. E aí ele falou assim, olha que interessante, né, você defende tanto a participação das mulheres, mas na hora que você tem a oportunidade de participar, você diz não? Então significa que o discurso é um e a prática é outra? Aí não teve mais saída. Aí não teve jeito, aí eu falei, quer saber? Não tenho nada a perder, vou para esse desafio e vou ver como é que, o que que acontece. E deu certo, e foram quatro anos fantásticos de um aprendizado, de uma responsabilidade, assim, que a gente só entende quando a gente está lá, responsabilidade de representar as mulheres, a responsabilidade de representar o povo catarinense, né, as pessoas, não é só os que votaram em você, é os catarinenses de modo geral, tudo aquilo que você faz lá, cada voto que você dá lá, muda a vida de pessoas, não é um simples voto. Você votou um sim, ele muda a vida de pessoas, votou um não também. E aí você tem que pensar muito bem antes para saber as consequências e você vai pagar um preço por elas. Então acho que isso, assim, ter essa noção, ter essa consciência do que é o parlamento. E que é uma responsabilidade? Uma responsabilidade muito grande, talvez tenha sido o meu maior aprendizado. A escola do Legislativo completou 23 anos agora em dezembro. O que a escola faz hoje, talvez, teria também auxiliado naquele período, alguns anos antes, daquele trabalho todo que você aprendeu com alguém? Com toda certeza. A escola, quando ela foi criada, o objetivo da escola era a formação e qualificação de servidores. Hoje ela evoluiu muito. Hoje nós fazemos um trabalho de aproximação com a sociedade, nós fazemos formação e qualificação principalmente de legisladores, de vereadores, vereadores e assessores também. Esses assessores hoje têm a oportunidade, por exemplo, de fazer cursos de qualificação, que naquela época a gente não tinha, eu pelo menos não tive essa oportunidade. Então formar, a escola faz a formação desde os estudantes, né, vereador Mirim, parlamento jovem, enfim, que são os estudantes que a gente prepara para a vida no sentido de oferecer formação e educação para a cidadania e democracia, mas a gente faz também a formação daqueles que já são vereadores e que precisam de formação, daqueles que são assessores daqueles vereadores e que também precisam de formação. Da mesma forma, os servidores da Assembleia Legislativa, que a gente também faz capacitação em todas as áreas demandadas por eles, pelos servidores. Então eu acho que se tivesse tido essa oportunidade, certamente eu teria feito o trabalho, teria sido muito mais simples aprender e provavelmente teria feito um trabalho de mais qualidade também, porque quando a gente aprende mais cedo, né... Aprende mais cedo, reserva aquele tempo para fazer outras coisas, né? Você comentou que já esteve na escola do Legislativo anos anteriores e implementou também o ensino à distância. Depois nós tivemos a pandemia, né, e a presença nos cursos com certeza ficou muito difícil. Esse trabalho que foi feito antes, em 2017, facilitou muito para enfrentar a pandemia? Com certeza. Em 2017, final de 2017, 2018, nós conseguimos implementar o EAD na escola do Legislativo. E durante a pandemia, inclusive, ele foi muito utilizado. As pessoas acessavam para fazer os cursos. Como ninguém, né, não podia fazer curso presencial, o EAD, nesse período, ele cresceu muito. Cresceu a participação das pessoas, né? E hoje nós estamos reformulando o nosso EAD para oferecer mais cursos. Nós temos hoje em torno de 15 cursos e mais... nós queremos oferecer mais, no mínimo, 20 cursos no ano que vem. Mas no EAD, no caso. No EAD. E presencial voltou depois da pandemia? Ah, depois... sim, depois da pandemia, sim. Hoje nós temos, por exemplo, o Legislativo em Ação. É um projeto, como eu falei antes, que faz a formação dos vereadores. Vereadores e assessores também. Tanto nas áreas que são inerentes ao papel do vereador, ou seja, o que é ser um vereador, qual é o papel de um vereador, o que é um regimento interno de uma Câmara de Vereadores, o que é uma Constituição. Claro, né? É um seminário. Então, são noções básicas. Mas o que é uma Constituição? Quais são os artigos mais importantes de uma Constituição? E como facilita esse tipo de informação? Com certeza. Mas fora esses cursos para os servidores e candidatos, isso existe, né? Esses eventos. Mas para o público em geral, ele pode participar da Escola Legislativa? Pode. Os nossos cursos todos, mesmo que eles sejam específicos para os vereadores, todos eles são abertos à comunidade, de modo geral. Mas a gente faz uma parceria muito grande com as comissões. Então, hoje, as comissões, elas têm... digamos que tem um debate aqui na comissão da CCJ. Um debate de algum tema que eles estão discutindo, uma lei, enfim, que está em debate. Aí, eles querem fazer um debate com a sociedade. Então, a escola, em parceria com essa comissão, faz, promove, organiza esses debates, contrata técnicos, especialistas, enfim, para debater esses temas e vai ao encontro da sociedade. A gente faz seminários regionais, né? E aí, as pessoas, qualquer pessoa pode participar. Todos os nossos cursos são abertos ao público. A gente não... são gratuitos e são abertos ao público. E entregam certificado? Certificados também. Essa é a grande diferença também da escola do Legislativo, porque a gente pode certificar, né? E as pessoas, estudantes, por exemplo, de direito, que participam muito dos nossos cursos, ou então, na área da saúde, nós temos, né? A comissão de direitos da pessoa com deficiência, ela faz muitos eventos, por exemplo, do autismo, sobre o autismo. E esses cursos, eles são seminários, eles são... tem, normalmente, 500, 600 mil pessoas que participam em cada uma dessas, desses seminários. Então, é realmente a Assembleia Legislativa debatendo temas importantes para o Estado, políticas públicas importantes para o Estado, mas indo ao encontro da sociedade. Eu acho que isso é importante. As pessoas, na minha opinião, as pessoas precisam conhecer o que é o Legislativo, para que serve o Legislativo, o que faz um deputado, o que faz um vereador, a importância da participação de cada cidadão... E aquilo não está tão longe de você, né? Exatamente. Que é possível você conhecer, debater e trazer também, levar também a sua realidade e os seus problemas, né? Porque a forma de compreender uma situação pode ser completamente diferente numa região oposta do Estado. E assim você conhece... E é diferente, com certeza. É isso, isso é muito importante. Mas tem um outro projeto que é o Vereador Mirim. Eu queria saber que crianças são essas, qual é a idade, através da escola, eles se candidatam, como funciona esse projeto? O Vereador Mirim, na verdade, é um projeto desenvolvido pelas Câmaras de Vereadores. São as crianças que participam, são crianças entre 10 e 15 anos, do quinto ao nono ano, de escolas públicas e privadas também. Todos podem participar, se candidatam, fazem campanha política, é muito interessante. É como se fosse uma campanha de vereador, só que dos estudantes, entre os estudantes, entre a comunidade escolar. Então, depois, esses vereadores são eleitos. E aí, o que a escola faz? A escola participa da organização, da orientação do processo eleitoral, junto com o TRE, que fornece as urnas eletrônicas. Eles fazem uma votação em urna eletrônica, como é uma eleição normal. Depois disso, a escola vai ao encontro desses vereadores mirins, de forma regionalizada, e faz a formação básica desses vereadores. Então, mais uma vez, papel do vereador, o que faz o vereador, para eles, desde cedo, entenderem qual é a importância, o que faz um vereador, qual é o papel de um vereador. E aí, também, claro, regimento interno, constituição, enfim, essas coisas. E esses jovens realmente compreendem? Compreendem. Compreendem e é assim, é muito interessante, porque desde o início ali, que é a eleição, depois a formação básica, aí depois a gente promove encontros regionais, que é chamado simpósios regionais. Aí, além dos problemas locais, para os quais eles devem apresentar proposições, como se fossem vereadores, eles levam esses temas para as regiões. Então, ali eles conversam, eles conhecem outros municípios da sua região, conversam e veem como um outro município, por exemplo, resolveu um problema ou apresentou um projeto de lei para resolver algum tipo de problema. E depois disso, no final, esse encontro que nós tivemos no dia 31 de outubro, que é o encontro estadual de vereadores mirins, com mais de mil, todos. Que todos se juntam. E aí, nesse ano, e todos os anos, na verdade, a gente propõe dois ou três temas para que eles debatam e apresentem proposições. E nesse ano, um dos temas que foi muito importante, a gente apresentou a sugestão da dependência tecnológica de crianças e adolescentes, que, na minha opinião, é um dos temas mais importantes e mais urgentes que a gente tem que discutir enquanto cidadãos, mas principalmente enquanto agentes políticos. E a escola, como uma escola de formação também. Então, esses vereadores, nesse ano, eles apresentaram uma carta baseada na experiência deles, naquilo que eles entenderam que, do conceito do problema e de possíveis encaminhamentos, soluções não, porque não é uma coisa tão simples assim, mas sugestões de encaminhamentos, tanto para a Assembleia Legislativa, quanto para o Executivo, apresentaram essa carta de propostas com aquilo que eles entenderam que era importante para mudar essa situação, essa realidade. Que maravilha. E para encerrar o bloco, nós temos uma matéria sobre esse encontro que foi em outubro, essa semana de conscientização sobre a dependência tecnológica, que é muito importante, porque é bom usar, mas tem que usar com cautela. Vamos assistir? A 12ª edição do Encontro Estadual de Vereadores Mirins aconteceu em outubro em Florianópolis e reuniu cerca de mil estudantes com idade entre 12 e 17 anos de 57 municípios catarinenses. O evento, liderado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e promovido pela Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, teve como tema neste ano o uso excessivo da tecnologia e redes sociais. Durante o encontro, os estudantes tiveram a oportunidade de conversar com especialistas sobre o assunto e também apresentaram uma carta aberta ao presidente do Legislativo, deputado Mauro de Nadal, propondo uma série de iniciativas que visam tornar o Estado pioneiro na promoção da conscientização tecnológica. O momento agora é fazer uma análise item a item das sugestões que foram trazidas pelos nossos vereadores mirins e todo o nosso Estado de Santa Catarina, distribuir esses temas para as comissões com afinidade no Parlamento catarinense e para que juntos possamos fazer amadurecimento de alguns projetos interessantes que nascem, que tem seu vertedouro nessa iniciativa tão importante que é trazer as crianças e adolescentes para a discussão política do Estado de Santa Catarina. Então, as câmaras mirins, elas nos proporcionam um olhar diferenciado daquilo que são as prioridades do modo e pela visão que eles formataram ao longo do período que eles estão discutindo temas importantes para Santa Catarina. A estudante Maísa Zos Ludwig, natural de Tunápolis, foi a voz dos parlamentares mirins no evento. Eu sempre gostei muito de projetos de liderança, tanto o Grêmio Estudantil, ser líder de turma, e eu vi na possibilidade de ser uma vereadora mirim mais um jeito de expressar e também melhorar a minha liderança. Eu sempre gostei muito desse programa e eu vejo que ser vereador mirim é uma oportunidade não só de aprender sobre o poder legislativo, mas também de ser um melhor cidadão, ser um cidadão melhor. Aprender a ser cidadão, aprender a impor nossas ideias e nossos ideais para sermos ouvidos. O evento também foi marcado pelo lançamento da Frente Parlamentar em apoio aos vereadores mirins. O proponente foi o deputado Napoleão Bernardes. Santa Catarina tem um destaque nacional justamente pelas políticas de promoção e apoio da cidadania através das câmaras mirins, que demonstram na prática a estudantes de toda Santa Catarina o dia a dia do legislativo, o funcionamento do parlamento, como se fazem as leis, a divisão dos poderes. Isso é uma escola na prática de cidadania, de civismo e nada mais justo que a Assembleia Legislativa abraçar essa causa, também com a Frente Parlamentar, para ao longo da legislatura, ao longo dos quatro anos, promover, fomentar, incentivar e fortalecer ações importantes como essa, promovidas nesse encontro pela Escola do Legislativo, de formação, capacitação e empoderamento desses jovens parlamentares. Atualmente, o Estado catarinense tem 97 câmaras de vereadores que desenvolvem o programa Vereador e Vereadora Mirim. E seguimos o Mulher em Foco conversando hoje com a diretora da Escola do Legislativo de Santa Catarina, Marlene Fengler. No primeiro bloco, falamos um pouquinho sobre a vida e a trajetória de Marlene e sobre os projetos da Escola do Legislativo. Falamos sobre vereadores mirins e sobre também a conscientização da mulher na política. Nesse assunto tem uma caravana que acontece também, levando para todas as cidades do Estado a importância da mulher na política. Como é que é o retorno? As mulheres aceitam muito bem, têm vontade ou a própria mulher tem dificuldade e acha que mulher na política não combina? Olha, é um desafio muito grande ainda, trazer as mulheres para participarem da política. E o projeto Caravana da Inclusão das Mulheres é exatamente isso. Qual é o objetivo do projeto? Ir ao encontro, visitar as regiões, trazer as mulheres, sejam mulheres que queiram ser candidatas ou já sejam vereadoras ou mulheres que não tenham nada a ver com política, política no sentido, política todos nós temos a ver, mas assim, que não tenham envolvimento político, mas que podem participar desse encontro, porque a gente debate exatamente isso. Qual é a importância da participação das mulheres na política? Por que se nós somos 52% da população, nós temos só, aqui em Santa Catarina, no Estado, por exemplo, na Assembleia Legislativa, nós somos um dos quatro Estados com menos de 10% de representação de mulheres. Então, isso é uma discussão que a gente faz, traz normalmente uma professora universitária para falar um pouquinho sobre a evolução da participação das mulheres, depois a gente leva pessoas que já são, mulheres que já são ou deputadas, ou prefeitas, ou vereadoras, para contar um pouquinho da sua história, para inspirar outras mulheres a participarem, e depois a gente deixa elas também participarem, perguntarem, tirar as dúvidas, porque elas têm muitas dúvidas, muito, muito, a gente percebe, assim, que ainda tem muita falta de informação. Então, a nossa intenção, com o objetivo, é informar e qualificar para preparar essas mulheres para participarem. Agora, o retorno ainda é muito pequeno. E aí, por que nós fomos para a Genebra? Acho que você ia perguntar isso. Eu ia perguntar agora, né, na ONU, Marlene Feigler levou um projeto para lá para discutir, né? Isso é maravilhoso, né? Aí está a parte que o mundo parece que está tão pequeno, e dando oportunidade para as pessoas, né, e não só os grandes chefes estarem lá. Como foi? Foi muito interessante, porque o que era o objetivo? É o SAEG. SAEG é uma semana de avaliação de escolas de governo. E cada um, cada escola de governo, no nosso caso, escola do legislativo, apresentava um projeto, se fosse aprovado, a gente apresentaria lá. E o nosso foi aprovado e eu fui para a Genebra para apresentar. Mas qual era a intenção? A intenção de apresentar esses projetos é buscar, ou buscar cooperação internacional, ou oferecer cooperação. Então, se eu tivesse uma experiência muito exitosa, eu poderia levar para eles e mostrar para outros países ou outros estados, porque também tinham muitos, todos os estados estavam representados, o resultado de um projeto exitoso. No nosso caso, a gente entendeu que a gente precisa melhorar, que a gente precisava conhecer outras experiências de outros estados ou outros países, especialmente com a parceria da ONU Mulher, para tentar entender de que forma a gente traz mais mulheres para participarem da política. E aí esse debate, ele foi suscitado lá, eu fiz a apresentação lá, mostrando como nós fazemos o nosso projeto aqui, e pedindo, solicitando o apoio de outros países. Mas no final a gente chega à conclusão e a gente percebe que não é um problema do Brasil, é um problema mundial. Hoje nós temos a média de participação das mulheres na política no mundo inteiro, também não é muito maior do que isso, é uma média, no mundo é em torno de 26%, mas aqui no Brasil é 15% e a América Latina não é muito mais do que isso também. Então ainda tem muita coisa para se avançar. Mas aí uma das coisas que eu acho que foi muito interessante é que a gente viu que os países que têm uma política clara de inclusão das mulheres, seja em espaços, aliás em cadeiras, nos espaços de poder, como por exemplo, nas câmaras, tantos, um percentual X de vagas é destinado às mulheres, que é o caso da Espanha, por exemplo. Na Espanha é praticamente paritário. Hoje 48% do parlamento espanhol é composto por mulheres. Então, só que como é que eles conseguiram chegar nisso? Porque a legislação eleitoral ela exige que na lista, é uma forma diferente, a eleição lá é diferente, o modelo é diferente, mas na apresentação das listas pelos partidos eles têm que apresentar de forma igual. Então não tem como, vão se eleger mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai ser paritário. Se a gente vem na Argentina, da mesma forma. Aqui nós tivemos há quatro anos atrás uma proposta que tramitou no Senado Federal e quase foi aprovada, de também garantindo 30% das vagas no Senado, na Câmara, em todos, nas câmaras de vereadores também, às mulheres, mas infelizmente não foi aprovado. Mas nesse primeiro momento, e é isso que eu defendo e vendo o resultado dos outros países, pelo menos para você iniciar ou fortalecer a participação das mulheres, é garantindo esses espaços, para que a mulher olhe e pense. Aqueles 30%, aquelas vagas vão ser disputadas entre mulheres. Então, se eu participar, eu tenho reais chances de me eleger. Hoje é muito mais difícil. Por que esse medo? Porque a sociedade, será que a criação, o machismo, a dificuldade, aquele espaço não é para mim? É como desmanchar, desconstruir esse medo que a mulher tem? Ou é a sobrecarga que a mulher sempre teve, de cuidar do lar, dos filhos, as tarefas muitas vezes e ainda não são divididas de igual forma, fazem com que a mulher não participe? Isso é importante, aquela cadeira é para a mulher. E essa é a luta que vocês estão fazendo. Mas quando você fala que não tem muito retorno, mas eu acredito que nas caravanas, os eventos por Santa Catarina, as mulheres vão dar um feedback com orgulho e o prazer de terem a oportunidade de estar ali. Isso acontece? Não, com certeza. Quem participa, sim. As mulheres que participam saem dali muito felizes e muitas delas efetivamente participam depois, não necessariamente sendo candidatas, mas apoiando outras mulheres, que é o que a gente sempre fala. Óbvio que nem todas as mulheres vão ser candidatas, nem tem como, mas pelo menos apoiar outras candidatas, pelo menos conhecer outras candidatas e apoiá-las. Eu acho que esse é o primeiro passo, mas você falava antes de como mudar isso. Eu acho que, claro, tem uma questão cultural que é indiscutível, mas tem uma outra questão também. Hoje, assim, eu, por experiência própria, é realmente muito mais difícil para as mulheres, porque ainda hoje, como você também falou, a função, a mulher tem que ser esposa, mãe. Você não deixa de ser, sendo deputada, por exemplo, não deixa de ser mãe, não deixa de ser esposa, não deixa de ser irmã, não deixa de ser filha, não deixa de ser dona de casa. Então você tem cinco, seis atribuições ao mesmo tempo e que dificultam muito isso. Claro que os homens também têm, mas a grande maioria, na grande maioria dos casos, essa função ainda é da mulher. É uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga muito grande. Então, por exemplo, eu, representando o Oeste, eu trabalhava aqui durante a semana e final de semana eu tinha que viajar. E aí, como é que você faz com o filho, né? Como é que você faz com a família? Aí eu ficava sempre nessa coisa de, meu Deus, se eu fosse para lá, eu ficava com dor na consciência porque eu não estava aqui. Se eu ficasse aqui, eu ficava com dor de consciência porque eu não estava lá. Então, assim, eu acho que o que tem que mudar, a mulher não tem que ter a obrigação de escolher, porque hoje você tem que escolher, tem que optar por uma coisa ou outra. É muito difícil conciliar as duas coisas. E eu acho que esse é o desafio. Como fazer para conciliar? Você poder continuar sendo mãe, sendo esposa, fazendo tudo. E com mais tranquilidade, né? Porque a maternidade é o coração da gente fora do corpo, né? Então, conseguir fazer com qualidade. E é uma coisa que eu admiro em ti, Marlene, que tu conseguiu dividir essas tarefas, ser uma boa mãe, trabalhar, encarar esse mundo dos homens até então. Como foi? Passou por algum momento de preconceito, machismo? Percebeu durante todos esses 30 anos dentro da política? Ah, com certeza, né? Muito mais quando eu comecei, porque aí realmente era uma coisa muito mais evidente. Hoje eu acho que assim, hoje os homens se acostumaram com as mulheres participando mais, com as mulheres ocupando os espaços e isso naturalizando isso. Ainda está muito longe do ideal ou da paridade, mas mudou muito. Mas com certeza, quando eu fui para Brasília, principalmente no início, era evidente, assim, você via os homens olhando, especialmente meus colegas de trabalho, olhando para mim e dizendo, poxa, mas o que essa mulher está fazendo aí? Chefe de gabinete? E na época, claro, eu era muito mais jovem. Desqualificando talvez a tua inteligência, né? Exatamente, porque não parecia um lugar. Aquela fotografia não podia parecer. Não combinava, tinha que ser um homem. Você não tinha capacidade para aquilo, não era... Exatamente. Mas depois disso, assim, claro, isso sempre acaba acontecendo, mas assim, muito menos hoje em dia, assim, dos próprios colegas, muito mais de, né, muito menos. Mas na minha história, muitas, tem muitas histórias de que você estava num grupo de pessoas falando, aí todo mundo fala, quando chega na tua vez, pulam, né, discutindo qualquer tipo de tema. Isso, por isso eu passei diversas vezes, assim, numa reunião, por exemplo, numa reunião de trabalho e aí todo mundo falava e aí... Toda chance para falar, olhando para falar. Não, falava quando era assim, ah, como é que a gente vai organizar uma reunião? O que precisa para organizar? Ah, tem que comprar, sei lá, eu tenho que alugar o lugar, tem que chamar as pessoas, liga, ah, Marlene, liga, Marlene faz... É o operacional, aí esse sim, mas não a decisão de, ah, o que é importante, o que a gente vai discutir? Isso não, isso já estava definido. O que me cabia era chamar as pessoas, é organizar o evento, é você chegar a receber as pessoas. É, isso acontece, porque muitas vezes, aparentemente, para a exportação parece que o machismo acabou, mas ele acontece nesses momentos, né? Sim. E isso é complicado e tem que... E a visão também, a mulher muitas vezes percebe aquilo e ela fica quieta. E a hora que ela, quanto mais ela participar da política, quanto mais ela enfrentar e mostrar a sua qualidade e a capacidade que ela tem, isso vai acabando aos poucos. Assim como a Marlene falou, nesses últimos anos, a coisa evoluiu, né? Já está... Daqui a pouco, com certeza, vai melhorar ainda mais. Marlene, você sempre se dedicou a muito, a tudo com muito trabalho e dedicação e sempre tomou um cuidado com as pessoas, seja dialogando, seja respeitando, seja pensando. E você usou uma frase, durante o tempo que foi deputada, que eu acho que serve para agora também, né? Eu não prometo, eu me... Comprometo. Comprometo. E assim, eu quero encerrar a nossa conversa, te dar parabéns pelo teu trabalho, que continue sendo assim, levando os universitários, as crianças, as mulheres, os homens, a sociedade civil em geral, para mais perto do parlamento. Muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço muito por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a Escola do Legislativo, que eu entendo que é um espaço extremamente importante da Assembleia Legislativa, né? É um espaço que é de todos, que é de toda a sociedade e que a gente quer e precisa cada vez mais mostrar para a sociedade que nós estamos aqui para oferecer formação, qualificação, educação para a cidadania e que qualquer cidadão catarinense pode e deve conhecer o parlamento, conhecer a Escola do Legislativo, usufruir da formação, dos cursos de formação que nós oferecemos de forma gratuita para quem quiser, aqui em Santa Catarina, inclusive no Brasil, que nós temos muitas pessoas de todo o país que acessam os nossos cursos. Então, muito obrigada pelo espaço, foi realmente um prazer. E está aqui o site, né? Que pode procurar e também estudar mais. Com certeza. É o site da escola que tem todos os cursos, tudo que a gente faz. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto